Raios do céu Raios do céu Sou meu desejo Estrela azul Me leva Raios do céu Se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer Em paz E quanto mais melhor Você Beleza rara De se ver Mágica música No tom Uma escultura De nebreu O meu poema De Drummond Queria ser Navegador Desse teu mundo Estelar Lua que amaz O meu desejo Estrela azul Me leva Queria ser Navegador Nesse teu mundo Estelar Lua que amam O meu desejo Estrela azul Me leva Ei, 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 ei Obrigado.